Música Eu já senti água na boca, 15 sabores de xis no pão baguete, petiscos gourmet e nesse friozinho saboroso fundi. Venha para a Rota do Lanche, ambiente climatizado, ceba gelada e amigos, na Praia do U. Música Desde o mês de setembro de 2016, a Prefeitura de Itapes vem realizando o atendimento administrativo em regime de horário de verão, alegando como justificativa a contenção de gastos. Em maio deste ano, nossa equipe foi às ruas saber a opinião da população sobre este horário, após diversas reclamações por parte dos moradores, que uma tarde à procura de atendimento se deparavam com as portas fechadas. Eu acho ruim, extremamente ruim para as pessoas, para o contribuinte. Nós estamos no quinto mês do ano e o horário ainda é o mesmo. O horário de verão está estendido desde agosto, se eu não me engano, do ano passado. Eu acho ruim, as pessoas têm que se dirigir até a Prefeitura e a Prefeitura às duas horas está fechada. E eu desafio aqui alguém da Prefeitura mostrar a real economia desse horário de verão. E o segundo desafio que eu faço é o contribuinte ir nas repartições no horário do meio-dia e ver se encontra algum cargo de confiança ou algum funcionário que não vá almoçar em casa e a repartição não esteja vazia. Eu acho que assim, independentemente de qual horário que eles, tanto do verão quanto do inverno, eu acho que ambas as partes vão trabalhar iguais. Mas eu acho que tendo aquele intervalo entre o meio-dia, né, depois retornar até às cinco, eu não sei qual é o horário das cinco às seis, às cinco e meia, eu acho que é bacana. Ou também direto, também tem pessoas que vão aproveitar mais durante a tarde, durante ir na casa, tem pessoas que têm filhos, eu acho que é bacana isso também. Tu acha que para a Prefeitura, economicamente, é viável? Tem que dar esse retorno? Eu acho que não, por causa que tem vários gastos, né, de outras partes também, eu acho que tanto trabalhar direto ou não, eu acho que não vai fazer tanta diferença no meio econômico deles. Olha, assim, ó, esse horário de verão deles aí, que tá meio complicando todo o pessoal, sabe? Que tem um horário que eles fecham muito cedo, né? Tem uns horários aí que mesmo, que às vezes eu preciso de vir, como eu tenho uma empresa, e às vezes eu dependo deles para vir ali, tem horários assim que fecham duas horas da tarde, né? Então, é um horário que às vezes fica difícil para a pessoa ter acesso com eles antes, às vezes eu não tenho disponibilidade de chegar nesse horário. Após dez meses com horário, a Prefeitura lançou nesta semana uma enquete virtual para decidir qual será o novo horário de atendimento. Na página inicial do site da Prefeitura, estão dispostos os três horários de atendimento disponíveis para votação, sendo possível apenas um voto para cada IP de computador. Os horários de atendimento disponíveis para votação são Opção A, das 8h30 às 11h30, com intervalo para almoço retornando atendimento das 13h30 às 16h30. Opção B, das 8h30 às 14h com turno único, sem fechamento ao meio-dia. E opção C, das 9h às 15h com turno único, sem fechamento ao meio-dia, mas com atendimento sendo adequado ao horário bancário. Todos os horários disponíveis são de cargo horário de 6h, sendo opção B de 5h30. Será que agora o atendimento de turno único será único mesmo?